E aí galera, beleza de nota com você? Com mais um vídeo, estamos aqui e ontem né, não sei quando você tá achando esse vídeo, mas um vídeo anterior a esse que eu tô postando agora Nós reagimos a esse vídeo mano, sim, a essa coisa maravilhinda que sinceramente olhando assim parece até outro jogo Mas na verdade galera, é um mod gráfico aí que o pessoal usa no GTA V pra deixar ele simplesmente lindo mano Parece outro jogo, sério, parece outro jogo e é aquilo que a gente olha assim e fala, meu Deus do céu GTA 6 tem que ser assim Enfim, porque eu tô começando o vídeo mostrando novamente esse vídeo pra vocês Porque volta e meia galera eu trago um vídeo de gráficos aqui no canal, tanto o high quanto o low E hoje galera, eu vou deixar os seus olhinhos aí moleques e meninas Digamos que o Poco 1, que isso? Não é GTA, é possível? Bom, eu vejo esses vídeos aí, acho até engraçado Que o pessoal sempre comenta né, é o GTA V versão Nintendo DS GTA V versão Nintendo Wii, GTA V versão Playstation 1 E eu sempre costumo colocar né, nos títulos a versão Playstation 1 Mas, mas, é nada mais nada menos que o GTA V rodando no PC Simplesmente muito fraco E a galera usa mods até pra deixar ele mais fraco ainda pra poder rodar Então, ó, se você não viu esse vídeo aqui no canal que eu postei Dá uma olhadinha aí, beleza? Vamos agora galera, sangrar os nossos olhos Tá preparado? Ah, antes da gente dar o play, vai curtindo essa Ferrari linda Seguinte, se você joga o GTA V no PC ou Playstation 3, Xbox 360 E precisa de grana pra investir, pra comprar carros, comprar complexo, apartamento Comprar tudo dentro do jogo, aqui na descrição tem a ShakeMods O pessoal lá resolve o seu problema financeiro Você pode parcelar um cartão ou pagar simplesmente no boleto Como você achar melhor E vê lá o pacote que cabe dentro da sua ambição e do seu bolso, beleza? Então bora dar aquela sangradinha nos olhos, beleza? Olha só cara, que coisa linda Olha isso cara, GTA V isso aí véi É GTA V isso aí véi Bom Olha só que coisa sensacional Deixa eu voltar aqui o vídeo um pouquinho, que tava aqui na frente Sim meus amigos Isso é GTA V Queira vocês acreditarem Queira vocês não Olha que coisa Olha que coisa Se mistra moleque Mano, olha a mão do boneco velho Olha a mão desse boneco Como tá É É sem palavras velho Sem palavras Olha isso cara Mano vai Isso aí é a visão Que Que nós temos Desse GTA aí Tá rodando em 70 FPS No PC do cara Certo? Tá com essas bordas pretas Porque Se o cara deixar Né Na Na Mano Na dimensão normal aí Dos vídeos Fica muito esticado Tá ligado? E fica mais feio ainda Mas olha a mão do boneco velho Olha a mão desse boneco Eu não sei se você já jogou O O O Ingeleven O antigo Ingeleven Depois ele se tornou PES né Mas antigamente Galera da antiga aí Lembra do Ingeleven Eu lembro velho Que quando você pegava o Brasil Cara Colocava o Roberto Carlos na frente Pra dar aquelas bicas de esquerda Era basicamente isso O pé Era quadrado assim velho O pé do boneco era assim ó Quadradinho assim ó Tipo O jogador não tinha fácil né Era mais Você sabia mais pela estatura Pelo tamanho E pela cor né É E pelos cabelos também Porque o Roberto Carlos era mais baixinho Mais parrudinho E era careca Mano Era muito louco velho Sério Olha a mão desse boneco Pra pessoa Caraca Olha a mão Que louco Olha a mão velho Ficou muito louco Muito 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 louco Tipo Tá muito Serrilhado Tipo assim O O que eu achei Assim mais Alguns Sinceramente Tá mais fraco Do que esse Só que o engraçado É que esses bonecos Ficam quadrados Você viu que ele lá no início O pezinho dele Tava todo quadradinho Dá aquela nostalgia Do Dos jogos do Playstation 1 Né mano 64 Acho que era assim Também Olha isso Olha o boneco Quadrado Olha a calça Aqui ó Esse Esse Personagem parece ser Do online Né Parece que o cara Tirou do online Porque eu acho Que com esse Mod gráfico Aí Eu Se eu não me engano O Se eu não me engano Os personagens Não ficam assim O personagem Da Da campanha Da hora Que ele vai dar Um Nossa Mano É o helicóptero Tá redondinho Né Eu sei que os veículos Não tão tão quadrados Assim É mais assim Um ambiente mesmo E os personagens Mas enfim galera Esse vídeo vai ficando Por aqui Olha só que coisa linda Muito bonito Esse jogo O que vocês acharam Aí É Esse vídeo aqui Foi mais um vídeo De gráfico Certo Eu quis mostrar Aquilo de novo Que eu achei Muito lindo E tipo Dá um choque Mesmo Mano Se a gente voltar Lá e assistir Aquele que a gente assistiu Mano Isso tá bizarro Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Lembrando que todos os vídeos Que eu usei aqui Estão na descrição Beleza Tanto desse Quanto do outro É E é isso aí Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado pela moral Pra você Até a próxima Clica no gostei 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 Real homie, damn this mothafucka got robo roof and everything nigga. He should have paid the nizzo. You got a grind to keep that shit, now it's back on us. Hell yeah, I wanna see what it do. Hey hit me on the speakerphone lord. Most like that? For sure homie. Right up here homie, I'm about to go nice and slow for your bitch. All right. Hey, remember we gotta be careful with these rides homie, but Simeon ain't about to dock my pay again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tonya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. You little dick niggas do like them little cars. Shit, I heard you talk homie. You big everywhere except where it counts. Fool knock it all. How about we let Tanisha decide that? She definitely ain't dumb enough to fuck with your ass. We goin' right. What? I hear you. You ain't even testing me. If you wanna chunk them things. Let's show these movie people how we grow. What the fuck? Oh, we feelin' shit here, huh? Damn this dirty motherfucker. She ain't cool, homie. Come on, Frank. Hey, screw you too, homie. Come on, Frank. Come on, Frank. Hey, screw you too, homie. Left here. Uh-huh. I'm schoolin' your ass, boy. Whatever, homie. Hey, watch out! We hangin' the left. Yeah. Whatever you say. Ha-ha-ha, loco! Any ticket we get gon' go on that fool life. Well, in that case, we might as well enjoy ourselves. Remember, this is your Terrian's car. Hey, I'll come at you from the shoulders, homie. Hangin' right there. Okay. We goin' left into this parking lot. Yeah, that's cool. This meant to be your shit. Yeah, yeah, yeah. I'ma make a withdrawal, homie. You dumb motherfucker. That's the Union Depository. What you goin' slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let somethin' flow through your ass. Dog, I ain't you sure that joke works, dog. Oh, shit. I think I don't need tolappy, man. You know, in my38F, you know? Tchau.